O Sertão também viu Deus e o seu amor Deixarem de apoiar os políticos e as autoridades do Brasil E do mundo que roubam ao seu amor São falsos ideologicamente, são intolerantes religiosamente Envenenam ao seu amor De Jesus, Maria e de Deus São estelionatários, oferecem trabalho ruinoso E crucificam ao seu amor Desde criança, obrigando-o a estudar e trabalhar Crucificado Não, não é? 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 Obrigado.